Existem alguns sinais que indicam que você está em um bom emprego. O primeiro deles é haver a compatibilidade de perfil para o cargo. Por exemplo, se você é uma pessoa extrovertida, sociável, falante, trabalha com gente, está no lugar certo. Se você tem competências técnicas que têm a ver com aquele cargo, você está no lugar certo. Se o seu chefe é justo, é correto, é meritocrático, agradeça. Você está no lugar certo. Se você morar relativamente perto do trabalho, ou seja, gastar menos que uma hora para ir e para voltar, você está no lugar certo. E por último, você está em uma empresa com boa fama, com boa reputação, uma empresa que te dá orgulho de trabalhar. Quando você tem três desses quatro fatores sendo positivos, a indicação é que você está no lugar certo.